1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10! Mete o ace lá para nós estarmos bonitos. Nossa senhora, o meu ganho é muito bom, meu amigo. O meu ganho é muito bom, meu amigo. A bola ficou colada na rede, só. Ele pegou os dedos no bloqueio. Tem? O que é? A bola ficou muito curta, muito em cima da rede. A bola do esquerdo, contra o atraso. Ele pega alto, muito alto. Se ele fosse por acima, você sabe? No fundo de guarda. Porém vem muito no chão. Muito duro. Tá, que vocês pagam pau para ele, mas... Não, eu acho ele bom. Eu acho ele bom. Ele é bom para caralho, mas ele é bom. Ele melhorou para caralho, velho. Ele melhorou muito. A Ivna! A Ivna bancou! A Ivna bancou! A Ivna bancou! A Ivna bancou! Ele ataca bem. Ele que tentou me zoar. Enfim, não tem mais a ligação. Fiquei quase 40 minutos falando que ele. Ele como um menino me conhece muito bem, ele já deveria saber que eu odeio que alguém me trate diferente por causa dos amiguinhos. É isso. É isso. Mãe! A Ivna bancãBkee. Você vê que ele não precisa esperar o livro sair da fada? O livro ele espera. E quando eu estou bravo, eu não quero nem saber o que sai mesmo. Viu? Vem muito. Ai, eu não tenho medo de mim.